O casal, que prefere não se identificar, teve um prejuízo de quase 4 mil reais. O dinheiro foi transferido para uma mulher que trabalhava como corretora de imóveis para uma grande imobiliária da capital e era referente ao aluguel de uma sala comercial no setor oeste. O primeiro foi quase mil reais e o segundo do valor foi de 2.750. O casal fez o pagamento através de um PIX e nele aparecia o nome da mulher, a corretora de imóveis que intermediava o aluguel da sala. Como o primeiro atendimento feito por ela para a alocação do imóvel aconteceu dentro da imobiliária, eles ficaram tranquilos e confiaram que o valor seria repassado à empresa. Mas não foi o que aconteceu. A mulher ficou com todo o dinheiro e eles quase tiveram o contrato cancelado. A gente recebeu uma mensagem da imobiliária pedindo a devolução das chaves. Foi a partir daí que nós começamos a ver que estávamos sendo prejudicados. O casal registrou o caso na polícia e ainda tenta negociar com a imobiliária a devolução do dinheiro roubado pela ex-funcionária. Eles receberam esse dinheiro? Não, eles não receberam. Na verdade, eles pediram para nós mandarmos o comprovante de pagamento. E aí, imediatamente, a gente mandou e já entramos em contato para saber o que estava acontecendo. Eles disseram que estavam com uma funcionária estelionatária dentro do estabelecimento deles. Esta semana, um estudante caiu em um golpe parecido. Ele precisava alugar um imóvel com urgência e, pela internet, foi enganado por dois homens que se passavam por corretores. O prejuízo foi de 300 reais. Ver o imóvel para mim era só um detalhe, era apenas um detalhe. O que eu queria mesmo logo era alugar, porque era difícil estar conseguindo apartamento em Goiânia, ainda mais que aceitasse PET. Então, como ele facilitava a entrada, ele facilitava o acesso de animais dentro do apartamento também, aí a gente acaba ficando cego para pequenos detalhes como esse, de ver o apartamento. Uma hora depois, duas horas depois, ele não respondia mais. Sendo que antes de eu transferir, a conversa estava fluindo muito rápido. O estudante, que também prefere não se identificar, expôs o golpe nas redes sociais e, em pouco tempo, pelo menos seis vítimas da mesma dupla apareceram. Fizemos o boletim de ocorrência, pelo menos eu e todas as vítimas com quem eu entrei em contato, já fizemos o boletim de ocorrência. Teve alguns casos que já são um pouco mais antigos, porém, essas pessoas entraram em contato comigo porque elas querem que seja resolvido. O advogado especialista em assuntos imobiliários explica que golpes de aluguel estão cada vez mais frequentes. No caso da golpista que trabalhava na imobiliária, ele diz que a empresa tem responsabilidade e deveria reembolsar os clientes. Caberia aí sim, talvez, uma ação regressiva contra o funcionário que causou o prejuízo, mas a responsabilidade objetiva, sem dúvida nenhuma, é da imobiliária. Ele também faz o alerta para quem fecha contratos pela internet. O primeiro cuidado é certificar da autenticidade das informações, tanto daquele que se apresenta como locador ou se apresenta como intermediário ou, de outro modo, como o próprio vendedor. Saber se ele, se é uma pessoa que possui registro junto ao conselho, que é o Cresce. E aí, analisar, inclusive, a existência do próprio imóvel. Porque agora, nesses períodos que se aproximam, de recesso, férias, a gente vê muito, pelo menos a gente tem visto no histórico, muitas reclamações relativamente a imóveis que sequer existem. E aí E aí E aí